Olá, sejam bem-vindos. Esta semana vou partilhar convosco aqui umas preparações que eu fiz. Tinha alguns legumes que precisavam de ser usados para não estragar e algumas frutas. Tinha também alguns produtos fora de validade e fiz aqui uns aproveitamentos que quero partilhar convosco. Espero que gostem. Aqui nesta panela a vapor, eu coloquei a água embaixo com ovos para cozer e 3 beterrabas para cozer a vapor. Já tenho aqui alface em água com vinagre para lavar e guardar no frigorífico já lavada. Das duas bananas maduras consegui aproveitar isto, vou fazer uns queques. Para os queques eu tenho aqui uma banana esmagada. Vou juntar um ovo, flocos de aveia, farinha de trigo com fermento. Este é opcional, mas vou pôr um bocadinho de açúcar baunilhado, uma colher de café de bicarbonato de sódio, uma colher de chá de fermento em pó. Apesar da farinha ter fermento, eu gosto de pôr mais um bocadinho. Uma colher de chá de vinagre de cidra, duas colheres de sopa de óleo e também opcional vou pôr chocolate partido assim em bocadinhos. A massa fica com esta consistência, fica assim bem consistente e eu vou colocar em forminhas de silicone. Esta quantidade dá mais ou menos para 4. Cá estão os queques. 12 minutos depois. Cá estão os nossos queques. Eles crescem imenso e são uma delícia. Com a cebola roxa que estava a começar a estragar, eu vou fazer aqui uma conserva. Coloquei uma colher de chá de açúcar amarelo, meia colher de chá de sal e vou pôr também duas colheres de sopa de vinagre de cidra. Preenche o frasco com água a ferver. Depois de arrefecer coloque no frigorífico. Tinha também esta batata doce a começar a estragar e assai no forno. Passei também uma tarte de flocos de aveia com maçã que estava uma delícia. Depois partilho a receita convosco. E cá estão as batatas já assadas. Aproveitei e... Com os flocos de aveia fiz também farinha de aveia que vou utilizar durante esta semana para algumas receitas e assim fica já adiantado. Tinha também este pacote de lentilhas que já terminou o prazo, há cinco meses, mas ainda está bom e eu vou utilizá-lo. Vou fazer aqui com legumes e com caril. Como não tinha em casa leite de coco para engrossar o molho, eu utilizei uma colher de sopa de amido de milho e meia chávena de leite para dar consistência ao molho. E por fim juntei uns coentros picados, ficou uma delícia. E já tenho tudo preparado, fiz também uns bifes de peru panados, guardei três para comer noutra refeição e consumimos estes três ao jantar. O caril de lentilha, o caril de lentilha, a farinha de aveia para fazer outras receitas durante a semana, a tarte de aveia e maçã, que eu partilho convosco noutro vídeo. Tem aqui a batata doce, três ovos cozidos para comer durante a semana numa salada de atum. Os queques de banana e chocolate, que são uma delícia. São muito fofinhos. Tem aqui a beterraba cozida e temperada para colocar em saladas. A cebola em conserva, para saladas também. A alface lavada, já pronta a ser usada. E é tudo. Espero que tenham gostado desta preparação. E aguardo-vos no próximo vídeo. Até lá, beijinhos!